Júnior Salve Chico, bom dia Oi Júnior Meu nome é Júnior, sou de Suzano Bom dia Júnior E Chico, Chico, essa semana eu e um amigo saímos Tivemos uma pausa no serviço E próximo tem uma concessionária da Honda Não vou dizer onde é que é, para não queimar o pessoal Mas, peguei e falei, vamos lá dar uma olhada na Tornado Eu ainda não tinha visto ela de perto Ele até falou, Júnior, eu já vi e gostei Então vamos lá dar uma olhada lá Entramos na concessionária da Honda Cinco vendedores sentados em suas mesas E nenhum, nenhum Nem fez questão de se levantar Para vir atender, né Os clientes, mas até aí tudo bem Olhei, tinha algumas áreas A Tornado A Nova Bros, estava lá Aquela cinza, a tor de durepox E peguei, como nenhum Vendedor veio, né Perguntar, para atender Fui até a mesa do que estava assim mais próximo Ele mexendo no celular E perguntei, qual que é o valor da Tornado Ele me passou 32,5 Como eu sei que o PPS da Tornado É bem próximo Da sala mais básica, né Perguntei, e a sala mais simples Quanto está saindo? Ele falou, 30 mil Aí já vi que ali a Tornado está 2,500 a mais Sendo que o valor de PPS São praticamente idênticos, né E a sala é melhor E a Nova Bros, quanto está saindo? Ele falou, 23 mil Aí eu me surpreendi, né 23 mil, esperava uns 25, 26 Aí eu falei, nossa, 23 mil, ele tem ABS agora Só que ele, do jeito que estava mexendo no celular Ele continuou mal dando atenção Saímos da loja, tal Aí eu comentei com o meu amigo, né Falei, cara, você reparou, mano O descaso deles no atendimento Ele, pior, né, Junão Ele mal respondeu As perguntas não olhou nem na nossa cara Eu falei, cara, tá certo A gente não entrou para comprar nesse momento, né Mas, cara, nós estamos uniformizados Somos trabalhadores A gente tem uma renda Não entrou dois mendigos na loja A gente pode não comprar agora Mas pode comprar No início do próximo ano Daqui a alguns meses Somos clientes em potencial Cara, eu vou te falar Falei, mano, a soberba Sabe por que que eles fazem isso? Eu comentando com o meu amigo, né É porque eles sabem que vai vender Mas se eu me vier a comprar a Brose Ou a Tornado São motos que eu gostei Do estilo delas Do perfil delas Eu já não compraria nessa Nessa concessionária Eu ia procurar em outra Só por causa dessas coisas, mano Então, esse áudio aqui é mais para Mostrar a soberba Sei lá, eu acho que é soberba Dos vendedores da Honda Porque eles sabem que vão vender, né Eu já fui na Triumph Fui super bem atendido Na Royal, então Nespala Super bem atendido Mas, igual Já fui em outras concessionárias da Honda Também fui bem atendido Agora, igual Aconteceu dessa vez Agora Nunca tinha visto, não Primeira vez Um forte abraço E boa live Um forte abraço A todos da live Tem mais, tem mais Só adicionando Mais um comentário Que eu não fiz No meu comentário principal Que eu já fui cliente Dessa concessionária Eu cumpri muito De R.E. 300 Lá, alguns anos atrás Só que hoje Depois do descaso Mal atendimento Assim Não vou nem falar Mal atendimento Porque não fomos atendidos, né Completo descaso Dos vendedores Eu não voltaria A ser cliente Dessa loja Só isso Só Porque eu tinha Esquecido de comentar E agora Estou adicionando Júnior, um beijo pra você Muito obrigado pelo relato Pra mim isso aí É É o efeito Do que a Honda Gera Pros seus concessionários O que que acontece Isso pra mim É muito fácil De entender A Honda Ela não vende Mais moto A vista Ou No financiamento Então os vendedores Eles são Simplesmente Bonecos de posto Todo vendedor Honda Ele é boneco de posto Ele tá ali Só balançando os braços Tá ali só pra enfeitar É tipo Samambaia Ele tá ali Só pra enfeitar mesmo Aliás Todo O O Vendedor Honda Eu sei que vai ter Um monte de vendedor Honda Chorando aí Mas pra que que tá lá Se não tem moto pra vender Ele é simplesmente O tirador de pedido De consórcio Então isso é reflexo Da política Comercial Da Honda Que Destruiu A experiência Do usuário Do consumidor E entrar No concessionário A Honda E ter um atendimento Bom Porque a Honda É popular zona A gente sabe disso Sempre foi É uma marca popular Tá tudo certo Eu não vejo problema nisso Você chega lá Tem uma concessionária Mais simples Diferente de uma Royal Que tem todo um lifestyle Tem aquela coisa diferente Uma Triumph Né A Bajad é a mesma pegada da Honda Você vê lá Os banquinhos azul A Yamaha também Aí você vê lá a Honda As cadeirinhas vermelhas Tá tudo certo gente É uma concessionária popular Assim como a Bajad Mas a Honda Ela perdeu Aquela 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 proximidade Com o cliente Acabou isso Os vendedores Eles são meros Tiradores de consórcio Eles estão ali Somente pra vender consórcio E os donos De concessionária Eles sabem disso E provavelmente Aqueles caras Que estão lá Eles ganham pouco Eles não tem nem perspectiva De ter um Um ganho Em comissões Porque eles ganham Comissão de consórcio E a comissão de consórcio Dependendo da situação É gorda Dependendo Se o cara for Bom vendedor de consórcio Tiver a lábia Pra enganar as pessoas No consórcio Ele ganha dinheiro Então Por que ele vai ter trabalho Pra vender uma moto Se ele ganha mais Enganando as pessoas Com consórcio Por que? Geralmente o vendedor Ele leva a primeira Parcela do consórcio Se ainda Continuar essa política Não sei se ainda É essa política Não Porque hoje O consórcio É o que mais vende Na Honda Não sei se eles Mudaram essa política Então os caras Eles estão cagando Pro consumidor Vendedor da Honda Principalmente da Honda Ele tá cagando Ele não liga Tá nem aí Você vai chegar lá Você vai falar Eu quero comprar uma moto Não tá nem aí Ele diz Qual moto que você quer? Eu quero uma Uma CB650R Tá X mil reais Ele já nem olha Pra você Tá nem aí Anos atrás Podia ser Que tivesse uma lá Quando a política Da Honda Sempre foi forte De consórcio Não vou dizer Que anos atrás Não tinha isso Mas ainda tinha Moto de estoque Ainda se vendia Ainda tinha mais Um contato pessoal O vendedor Ele olhava no olho O vendedor Ele tinha mais Sangue no olho Pra vender Pra bater meta Pra chegar lá No final do mês Fechar Bater a meta A Honda Não faz mais isso Toda concessionária Honda Hoje Ela emprega Um monte de jovens Inexperientes Que aprendem A enganar as pessoas Vendendo consórcio Eu garanto a vocês Concessionárias Dependendo do tamanho Da concessionária Eles pegam um monte de jovem Bota tipo no telemarketing E esses jovens Têm que bater meta De vender consórcio Eles não sabem mais de moto Nada Eles só leem o script E eles veem a ficha técnica Da moto Eles não tem mais aquela coisa De entender a moto Como tinha antes O vendedor de moto Que era motociclista O cara que entende da moto Que você vai perguntar Tá Tem aerokeep O cara Tem aerokeep Tá aqui Como é que é A suspensão é regulável Tem Se você perguntar Pra um rapaz desse Ou pra uma moça dessa Que tá lá No whatsapp Ou no telemarketing Ele não sabe de nada Você vai perguntar Tem aerokeep Como assim senhor Um momentinho Deixa eu só ver aqui Aí vai perguntar Por que é aerokeep Não sabe Porque a Honda Se tornou isso Uma empresa Cretina Uma empresa Com funcionários Também De baixo conhecimento De motocicletas Que estão lá Só pra tirar pedido De consórcio Isso Essa sua experiência Júnior É uma experiência comum No Brasil inteiro E a Honda Não tá nem aí O setor comercial da Honda Viciou a empresa Dessa forma Acabou a experiência De compra de moto Na Honda Acabou Quem compra a moto Na Honda Ou porque Tem a necessidade Ou porque Tá muito afim Mesmo Necessidade que eu digo Ou pra trabalhar Ou porque não tem opção Mesmo Precisa trabalhar Porque tem cidades Que só tem Honda Gente Essas pessoas precisam Ou o cara Tá muito afim De comprar uma moto De alta cilindrada Da Honda Porque tá afim mesmo Eu quero comprar Um Africa Twin Mesmo sabendo Que eu vou me lascar No pós-venda Que o caboclo Lá na oficina Ele vai coçar a cabeça E vai dizer assim Putz É Não sei mexer nessa bosta Eu tive um relato Essa semana De um inscrito meu Ele Ele mora No interior De Sergipe E ele me relatou Uma situação Que é no mínimo Vergonhosa Pra Honda A Honda Brasil E eu vou Eu vou ver Se eu consigo Achar aqui Se eu não achar Eu faço um conteúdo Aqui pra vocês Depois Pra vocês entenderem O quão vexatório É Essa situação Eu vou Eu vou tentar narrar Aqui pra vocês O que ele me disse Eu queria ler Mas eu acho que eu não tenho Mais esse bate-papo Com ele É o seguinte Ele é do interior Daqui Daqui Achei Enquanto eu tava falando Com vocês Eu vou ler aqui Pra fechar Essa resenha Ele é De Sergipe Tá Boa tarde Chico Sou O Oliveira De Sergipe Ele é do interior De Sergipe Ele não é da capital De Aracaju Tá E ele disse assim Assim que tiver um tempinho Eu vou dar uma lida Nessa minha situação Com a Honda Na qual Estou esperando o prazo Que o serviço de atendimento Ao cliente deles Me pediu Um caso tanto quanto curioso Isso aí só corrobora Com o pensamento do Júnior Presta atenção Ele Ele Comprou uma moto De alta cilindrada Ele comprou uma Africa Twin ADV Esportes Com câmbio DCT Ou seja Top Ele quis Comprar uma Honda Ele quis E a A concessionária É Distante da cidade dele Presta atenção Esse relato Ou seja Ele escolheu Ter uma Honda Mas ainda assim Ele não teve apoio Da Honda Ele diz o seguinte Comprei uma moto Zero quilômetro Em uma concessionária Distante mil quilômetros Da minha cidade E já com o plano De assim que chegasse Iria levar A única concessionária Honda Da minha cidade Ele diz aqui O nome da concessionária Que eu não vou dizer Para efetuar A revisão De mil quilômetros Chegando na autorizada Eles simplesmente Demonstraram Um nível Gigante De desorientação E negaram A revisão Alegando Exclusivamente Que por ser Uma moto De alta cilindrada Uma Africa Twin ADV Sports DCT Eles não iriam fazer O próprio termo De garantia Da Honda Diz claramente Que a revisão Poderá ser efetuada Em qualquer Honda No território nacional A quilometragem Da minha moto Já está no limite Da primeira revisão E não consigo Levá-la A outra cidade Na qual Tenho Outra concessionária Honda Tenho outra concessionária Honda E já estou Precisando Da moto Impossibilitado De viajar Para não exceder O limite De quilometragem E consequentemente Perder a garantia E aí ele me falou O nome da cidade Que eu não vou dizer É no interior De Sergipe E ele disse Falei diretamente Com o gerente deles Mostrei o termo De garantia E cito Qualquer Honda E mesmo assim Se negaram E ele disse Que está aguardando A posição do saque E aí eu falei Para ele Infelizmente É uma realidade Da Honda A maioria das concessionárias Não estão aptas Para fazer manutenções De motocicleta De grande porte E ele falou Sim De fato Mas eles não poderiam Negar Digamos Que De bate pronto Sem ao menos Dar uma ideia De como o cliente Vai proceder Nessa situação Ou seja Os caras negaram Tipo Não Ele está certo E ele finaliza Mas infelizmente Isso faz parte Do atendimento De muitas empresas Eu estou lendo O relato De um inscrito Que me mandou isso No dia 23 De Não Nessa terça-feira agora Terça-feira agora Que foi no dia 24 De setembro De 2024 É muito triste Ler isso Eu não torço Para a Honda Se lascar não Porque principalmente A Africa Twin Que é uma moto Excelente A Africa Twin É uma moto Excelente Mas Isso só Corrobora Com o que eu Venho dizendo Há muito tempo E por exemplo Eu acho a Africa Twin Uma das melhores Big Trail Do mercado Se não a melhor Eu não teria coragem De comprar essa moto Exatamente Exatamente por esse tipo A cabeça E não saber o que fazer E a Honda A Honda sabe disso E o pior de tudo É que você ainda tem Um atendimento Desse porcaria De mero tirador De pedido De consórcio Isso tudo é culpa Da Honda Que desconstruiu Os vendedores reais Que a Honda Tinha Porque muitos Desses vendedores Honda Mecânicos Eles saíram da Honda Formaram Suas próprias Empresas Muitos Hoje Têm suas próprias Lojas de moto Muitos Vendedores Antigos Têm suas próprias Lojas Muitos Mecânicos Fizeram Suas próprias Oficinas E a Honda Hoje Tem um quadro Com alta Rotatividade O turnover É muito grande E as concessionárias São pouco confiáveis A Honda Hoje Ganha em volume Mas em confiabilidade Nem a pau Fiz essa canção Pra encontrar Meus amigos E que lurei Avisos O red flag Mas na hora Fez sentido Esqueceram De me contar Não adianta Sorteio da Lance Mas tinha tudo escrito Sou um pruxa Do consórcio Em reabilitação Me desculpe Desabafo Já tem quase Dois anos Nisso Vou pagar agora A próxima prestação Essa é a balada Do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos Pedidos Mas não aguentei A tentação Estou há quase Dois anos Nisso Peço sua atenção Quero te dizer Quero te dizer Que hoje Não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo juntei Um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora Fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora Somos mais de um milhão Se você acha Que vai tirar sua moto Melhor ouvir de novo A situação Sou um trouxa Do consórcio Em reabilitação Me desculpe Me desculpe O desabafo Já tem quase Dois anos Nisso Vou pagar agora A próxima prestação Essa é a balada Do trouxa Em reabilitação Sei que tem avisos Pedidos Mas não aguentei A tentação Estou há quase Dois anos Nisso Peço sua atenção Quero te De te dizer Que hoje Não faz mais sentido Guardar meu salário E depois pagar alguém Para guardar meu dinheiro Que eu mesmo Juntei Um mês inteiro Só fiz essa canção Para você não se sentir só Sei que na hora Fez sentido Me dá um abraço Me dê a mão Porque agora Somos mais de um milhão Se você acha Que vai tirar sua moto agora Melhor ouvir de novo Essa canção Se você acha Que vai tirar sua moto Se você acha Que vai tirar sua moto Se você acha Legenda Adriana Zanotto